Oi pessoal, boa tarde. Começando agora mais um boletim informativo, hoje quinta-feira 19 de abril. E nós começamos falando de moda. O curso aqui da Fevale oferece assessoramento técnico gratuito para acadêmicos. Uma oportunidade de ampliar os conhecimentos. Desenvolver habilidades e aperfeiçoar o conhecimento. Este é o objetivo do assessoramento técnico gratuito do curso de moda. O laboratório conta com equipamentos e materiais de costura e modelagem. Um espaço aberto para atividades curriculares e externas. Muitos alunos gostam de praticar as atividades que estão sendo desenvolvidas em aula. Por exemplo, aprendeu a fazer alguma coisa em sala de aula e gostaria de praticar mais para melhorar nessa atividade. O aluno pode vir praticar e a gente assessora o aluno em qualquer dificuldade que ele tem. Ele não precisa só vir e utilizar as máquinas e as mesas. Enfim, tem a gente também que ajuda o aluno na dificuldade que ele tiver. Com o assessoramento é possível praticar as atividades propostas em sala de aula e trabalhar as dificuldades em produção. Caroline, acadêmica de moda, sempre utiliza o laboratório para ampliar seu aprendizado. Eu acho que o assessoramento é importante para a gente aprender, né? Porque além do que a gente trabalha na sala de aula, a gente pode vir aqui no laboratório e trabalhar também. Tem as monitoras que também nos auxiliam, né? E aí a gente pratica mais. São disciplinas práticas e elas exigem muito treino. Não tem como o aluno não fazer horas extras, sala de aula, para se aperfeiçoar, porque é muita repetição, é muito treino, é treinar a máquina, é treinar a operação, até ter uma peça pronta. Então, se faz necessário ter essas horas extras, sala de aula. O assessoramento, ele é completamente gratuito. Ele é só um espaço que a gente abre para os alunos poderem praticar as suas atividades, né? Que eles desenvolvem em aula, porque no curso a gente tem as disciplinas de costura, enfim, diversas outras disciplinas que demandam trabalhos, às vezes, fora também, de sala de aula. E o aluno não é obrigado a ter suas próprias máquinas, porque é um equipamento caro. Eu vim em busca de mais conhecimento, porque eu estou cursando a cadeira de comunicação na moda, que a gente cria uma marca. Então, eu vim para desenvolver os meus produtos da marca, que vão ser bolsas de tecido. E já buscando aprofissiamento para o TCC, que semestre que vem eu vou começar o TCC1. Então, em 2019, já me formo. Sempre tem as monitoras para auxiliar na modelagem, na costura, nas máquinas. Então, é a questão de aprendizado, né? Quanto mais a gente aprender aqui dentro da faculdade, melhor do lado de fora. Bom, o laboratório fica localizado no Prédio Verde e as aulas técnicas acontecem em segundas e quintas. E para participar, basta encaminhar um e-mail para labmoda.fr. Entrou em vigor nesta quinta-feira a lei que altera o Código de Trânsito e endurece a punição de motoristas bêbados que cometam suicídio. Opa, desculpa, que cometam homicídio. Até então, o Código previa, no caso de homicídio culposo, pena de detenção, que variava de dois a quatro anos, além da suspensão ou proibição da habilitação para dirigir. A detenção poderia ainda ser convertida em uma pena restritiva de direitos, como a prestação de serviços à comunidade. A nova legislação, então, alterou o dispositivo do homicídio culposo, estabelecendo pena específica para quando o delito é praticado por conta da embriaguez ao volante, agora podendo chegar a oito anos de detenção. Agora uma notícia boa, cultura, dia 3 de maio, ocorre aqui na Universidade Fevale, um espetáculo concerto em Ri Maior. E o melhor, é gratuito! Um espetáculo musical para dar boas risadas. Acontece no Salão de Atos do Campus 2, dia 3 de maio, a partir das 7h30 da noite, a apresentação, Concerto em Ri Maior, criada pelo maestro e palhaço Wilson Tchevichenko. A atração vai trazer canções contando um pouco da origem russa do palhaço. E para isso, ele vai poder contar com duas ajudas especiais, o apoio do seu amigo Sarrafo e a plateia, já que a intenção é que esta seja o coral que faltava para o espetáculo ficar ainda mais divertido. A entrada para o espetáculo é gratuita, mediante apresentação de ingresso, que pode ser retirado no atendimento Fevale do Campus 1 ou no Sesc de Novo Hamburgo. Vamos de esporte! O time de futsal masculino aqui da Universidade Fevale entra em quadra em busca de mais um título da Copa dos Campeões de Esteio. A estreia é hoje contra o Sopelada de Carlos Barbosa. O jogo ocorre no ginásio Edgar Piccione, em Esteio, às 10h55 da noite. Ao todo, 24 equipes brigam pelo título. A tabela completa da competição pode ser encontrada no site copadoscampeõesfutsal.com.br. E o Noia chega na reta final de preparação para a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E a nossa equipe esteve no Estágio do Vale para conferir como está o novo grupo de jogadores para esta competição. O Esporte Clube Novo Hamburgo se criou neste sábado, a partir das 19h, em São Paulo, contra a Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro da Série D. Os desafios são grandes para esta, que é a principal competição do ano para o Noia. A gente está bem satisfeito com o que está fazendo até agora. Lógico que faz muito pouco tempo, só dois amistosos, mas a gente quando acertou sabia disso e está encarando isso com muita naturalidade e com muita confiança. A expectativa é grande, a gente fazer um bom campeonato. A gente veio de uma campanha muito ruim no estadual. Conseguimos o objetivo dentro da competição, que era para permanecer. E agora foram corrigidos alguns erros, montaram quase um novo elenco para esta competição da Série D. E a gente tem feito uma boa preparação. O Noia trouxe o técnico Paulo Henrique Marques, que fez uma boa campanha pelo São Luís no Galchão. Seu desafio é dar entrosamento a este grupo renovado. No final de semana a gente vai completar quatro semanas aqui. Na primeira semana foi mais trabalhos técnicos e para readaptar o grupo, estava alguns dias, duas semanas ou três semanas parado. E remontagem do grupo. Então foi uma semana bem difícil nesse sentido, porque foram saindo muita gente, foram chegando muita gente. A partir da segunda semana, no começo da segunda semana, já com o grupo praticamente definido, aí a gente já pôde começar a trabalhar a parte tática. E a gente está bem satisfeito com o grau de comprometimento e compreendimento que os jogadores estão tendo. Trouxeram uma base já do São Luís, que facilitou para o entrosamento. Sabíamos que ia ter pouco tempo para se preparar para este campeonato. Então isso está facilitando, o pessoal que chegou para permanecer está se puxando aí. A gente está melhorando, corrigindo os erros que aconteceram no campeonato passado. A expectativa é boa para a gente fazer um bom campeonato e quem sabe aí conseguir o acesso que a gente precisa. O Novo Hamburgo está na chave A16 da competição, ao lado de Tubarão de Santa Catarina, Cianorte do Paraná e Ferroviária de São Paulo. Equipes que fizeram boas campanhas pelos estaduais. Muito difícil, mas eu acho que todos os grupos devem ser muito equilibrados. A gente tem adversários já tradicionais, o Cianorte, que vem fazendo boas campanhas. Foi eliminado pelo Inter na Copa do Brasil. O Tubarão, que é terceiro colocado este ano no campeonato catarinense, só ficou atrás de Chapecoense e Figueirense. E a Ferroviária, que é um time muito tradicional também de São Paulo. A Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Extensão aqui da Fevale abriu inscrições para três doutorados e oito mestrados. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de junho pelo site fevale.br. Detalhes sobre os cursos, objetivos, disciplinas, estarão sendo debatidos agora aqui ao vivo através da presença da professora Rosemarie Lorenz Martins. Obrigado pela presença, professora. De nada, boa tarde. Obrigado, conversando ao vivo com a gente sobre os mestrados e doutorados da Fevale. E para você que está assistindo a entrevista, estão abertas as inscrições para os programas de pós-graduação que contemplam mestrado e doutorado em qualidade ambiental, diversidade cultural e inclusão social e processos e manifestações culturais e também para os mestrados em toxicologia e análises toxicológicas, tecnologias de materiais e processos industriais e indústria criativa, letras e virologia. Vários cursos, né, professora? Várias possibilidades aí que a Fevale está oferecendo para quem já está graduado, né? Exatamente. Então, todos que têm interesse em aprimorar seus conhecimentos, né, ter contato com tecnologias avançadas, discutir assuntos relacionados à pesquisa, estão convidados a se inscrever nos nossos cursos. Legal, professora. E qual é o grande diferencial que um profissional que já é graduado, ao procurar um mestrado, aquele que já fez um mestrado, procurar um doutorado, qual é o diferencial que ele cria na vida dele profissional acadêmica? Bom, nós acreditamos que esse profissional, ele vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho, uma vez que ele vai aprofundar conhecimentos, ele vai ter uma visão diferenciada da realidade, do mercado, né, e ele vai se tornar também uma pessoa mais criativa, né, porque precisa buscar outros conhecimentos, precisa ampliar os horizontes. Óbvio que vai focar num objeto de pesquisa, mas como nossos cursos, eles primam pela interdisciplinaridade, nós sempre vamos ter diferentes visões sobre o mesmo objeto, então amplia bastante os conhecimentos. E nada melhor que a academia para realmente esse profissional, esse novo mestrando, esse novo doutorando estar circulando de ideias, né, eu acho que isso é um dos grandes diferenciais que existem para uma pessoa quando ela busca um mestrado e um doutorado, né, a gente tem casos aqui como diversidade, né, o processo de manifestações culturais que se reúnem várias áreas do conhecimento, né. Certo, nós temos vários professores, né, oriundos de diferentes áreas que vão dialogar e também o diálogo entre os próprios colegas, né, então o espaço acadêmico é um espaço muito rico para a produção de novos conhecimentos, de novas ideias, e isso sempre traz muitas perspectivas novas no mercado de trabalho e para a própria formação pessoal, né, faz com que a pessoa tenha uma outra visão de mundo. E para quem está naquela dúvida, um mestrado acadêmico profissional, qual é a diferença entre um e outro? A diferença, ela está basicamente na pesquisa que vai ser desenvolvida. O título tem o mesmo valor, né, a diferença é que no mestrado acadêmico o aluno pode desenvolver mais um projeto pessoal, né, coisas do seu interesse, suas curiosidades. O mestrado acadêmico, ele é mais focado para a resolução de problemas, resolução de problemas concretos, né, buscar alternativas para questões regionais ou mesmo mais amplas, né, mas sempre esse foco na resolução de um problema concreto. Legal. E agora, até o dia 4 de junho, nós temos esse período de inscrições, né, pelo site, mas após essa inscrição pelo site, existem todos os outros procedimentos que precisam ser feitos, né. Para quem já está assistindo e quer se preparar, né, vai fazer a sua inscrição. Como se dá esse processo de seleção após o dia 4 de junho? Bem, todos os documentos que estão relacionados no edital precisam ser entregues em cópia física aqui na nossa central de atendimento ou então enviados pelo correio. O importante é que o candidato leia com atenção o edital, ele vai verificar que nós temos bolsas, que nós temos diversas possibilidades de financiamento, que a própria Fivali oferece, temos bolsas institucionais de 50%, que é uma coisa bastante interessante, e é importante que verifiquem também quais são as leituras necessárias para participar da seleção. A seleção tem três etapas, nós temos primeira análise dos documentos, para isso o candidato precisa encaminhar todos os documentos, depois temos uma prova escrita que é baseada nas leituras que estão disponíveis no site e, por fim, uma entrevista, então, para ver o real interesse do candidato em cursar o curso que escolheu. E é bom a gente salientar também que os mestrados e doutorados estão com boas avaliações, né? Sim, a Fivali teve uma grande surpresa nessas últimas avaliações, praticamente todos os nossos cursos subiram de nota, então, os cursos são altamente qualificados, se você tem dúvida ainda quanto a isso, não tenha mais dúvida, venha para a Fivali, porque nós temos cursos de altíssima qualidade. Professora, obrigado aí mais uma vez pela tua presença, né? Falando aí sobre esse processo de inscrições para os nossos três doutorados, oito mestrados, obrigado mais uma vez. De nada, disposição. Lembrando então, gente, inscrições abertas até o dia 4 de junho pelo site fevali.br barra pós. Até amanhã com mais um Boletim Informativo aqui pela TV Fevali. Música